MÚSICA 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 Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. E nesse vídeo eu vou responder aqui alguns amigos que vieram no meu PV, perguntando quem era essa moça bonita aqui da foto. A Leto tá namorando uma terraplanista e não contou pra gente. Então eu vou mostrar pra vocês quem é essa moça misteriosa aí fazendo sinal da Terra Plana, hein? Olha só, vamos ver aqui então quem ela é. Olha só, tá aqui ela, tá? Ela é uma diretora dessa empresa White Desert Antarctica, né? Deserto Branco, né? Então essa empresa, galera, essa empresa leva aí famosos pra esse lugar aqui, tá? Pra esse lugar aqui, aham, exatamente, né? É um acampamento bem próximo ao suposto Paulo Sul, né? Em forma de domo, vários domos, pois é. E a moça, né, tirou uma foto aí mostrando, né, fazendo sinal aí da Terra Plana, né? E a gente sabe que essas pessoas aí, né, que estão envolvidas em guardar o segredo da Antártida, né? Todas elas aí fazem parte do sistema, né? E com certeza aí são envolvidas em coisas sinistras, tá, pessoal? E tenho certeza que de imediato vocês notaram aí, né, essas pulseiras aí, né, de ocultismo no pulso dela, né? Que são sobre a Kabbalah, né? Então Madonna usa, várias artistas usam aí, né, que fazem pactos aí, né, pessoal? O Ica, Kabbalah, essas coisas aí, né? Olha só que interessante, tá? Olha só que interessante outra coisa aqui, o que eles mostram aqui na página deles? Olha só, olha aqui, pessoal. É, na cara das pessoas e elas não notam, né? Então é por aqui que eles chegam naquele lugar ali, naquele acampamento, né? Pra você ter uma ideia do tamanho que é a borda. Esse navio aqui, tá, é um quebra-gelo, ele deve ter aí no mínimo uns 7, 8 metros de altura, né? Da superfície da água até aqui as antenas de comunicação aqui, ó, né? Uns 7, 8 metros de altura. Olha, meus amigos, olha o tamanho que é a borda, né? Basicamente aí um prédio de 4 andares, né? Só aqui tem 1, 2, 3, 4 andares aqui, ó, os alojamentos aqui, né, do navio. Então é muito mais alta aí que um prédio de 4 andares a borda, né? Tem lugares que ela é mais alta, tem lugares que ela é menos alta, mas ela é muito alta, muito alta, né? Então pra tu subir, é na borda só com guindaste, ó, só com guindaste. Ou só com o avião, né? O C-130. Beleza, galera, né? O que que uma foto da borda tá fazendo nesse Twitter aí, né? É. E teve uma pessoa... Não, olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Os caras tirando a maior onda do globo. Os caras tirando a maior onda aí dos globitos. Olha aqui, meu. Né? Cara, eu com certeza faria essa foto se estivesse lá, velho. Com certeza, né? Isso aqui é coisa de terraplanista, velho. Tirando a onda do globo aí, ó. Ai, ai. Mas teve uma coisa muito sinistra que aconteceu nesse lugar. E que acontece nesse lugar, né? O lugar mais misterioso, olha aí, ó. O lugar mais misterioso de toda a face da Terra com certeza é a Antártida. Temos que pesquisar em outros lugares, sim, né? Que nem agora uma galera muito boa aí pesquisando sobre o Círculo Ártico lá, né? O Polo Norte, né? Leandro tá fazendo várias lives. Mas também, galera, a Antártida, ela é protegida por mais de 50 nações. É ali que tá o domo. É ali que tá o domo. É ali que o domo encosta no chão. Tem coisa mais misteriosa do que você poder chegar no domo, né? Se for possível. Então, né? O livro de Enoch fala dos anjos caídos aprisionados na Antártida. Cara, nossa, pessoal, nossa. Então, galera, né? Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Tá aqui ela aqui com o esposo dela, né? Mas teve uma pessoa que visitou esse lugar. E que ficou muito comentado essa visita dele. É. O Buzz Aldrin, né? O Buzz Aldrin aí, ó. Buzz Lightyear, né? O Buzz Lightyear. Olha só o que aconteceu com ele após essa visita aqui. Após esse momento. Tá? Olha só o que aconteceu com ele. Astronauta Buzz Aldrin precisou ser resgatado às pressas do suposto Polo Sul. Tá? Olha só como ele tava indo, todo felizão. Chegou lá, viu alguma coisa que abalou ele. Vocês já vão ver o Twitter dele. Entre uma palestra e outra compartilhando com o mundo suas experiências épicas na Lua. Tá bom. Ou então, evangelizando as pessoas sobre a importância de colonizarmos Marte. Cara, olha o que eles usam aqui. Evangelizando as pessoas. Meu Deus do céu, cara. O que o evangelho tem a ver com essas porcaria aí dessas mentiras? Sabe? Buzz Aldrin adora embarcar em aventuras pelo planeta. Na última delas, o veterano de guerra e ex-astronauta dos lendários programas Apolo e Gemini da NASA decidiu ir para a Antártida junto com um grupo de turistas em um pacote da empresa White Desert, onde visitaram o Polo Sul. Um feito e tanto para um senhor de 86 anos nas costas. Só que, desta vez, o passeio não acabou muito bem para o segundo ser humano a pisar no solo lunar. Olha como é que ele tava indo. Vocês viram ali, né? Como é que ele tava indo, ó? Ó, todo felizão, né? Esse cara aqui, com certeza, tem acesso a substâncias que pessoas normais não têm, né? Tanto é que lá mora uma moça bem jovem, né? E forte pra caramba, cara. Olha aí, ó. Olha os braços do cara. Isso aí toma adrenocrome até pela testa, tá? Então, galera, aconteceu uma coisa com ele. Ele teve que ser retirado às pressas. E agora, olha só o que aconteceu com ele. Olha só isso aqui. E daí, olha só o que ele escreve no Twitter dele. Estamos todos em perigo. É o próprio mal. E com uma foto da pirâmide da Antártida. Inclusive, tem vídeos aqui no canal mostrando essas pirâmides. Eu posso deixar um trecho aí, assim que a gente terminar o vídeo aqui. Estamos todos em perigo. É o próprio mal, Buzz Aldrin. Dá aqui uma matéria da Sandra CG. Uma pessoa que faz um trabalho excelente lá no Facebook, tá? Daí ela coloca aqui, ó. Lembram disso? O que Buzz Aldrin quis dizer quando estava na Antártida? E por que ele apagou este Twitter? E daí depois ele apagou o Twitter. Rapidamente. Ou apagaram, né? Estamos todos em perigo. É o próprio mal. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na lua, entre aspas, oficialmente, teria enviado uma mensagem no seu Twitter durante a sua viagem à Antártida alertando sobre o eminente perigo para a humanidade. Aí que tá o negócio. O que ele viu lá? Vocês já estão ligados, né? É, pessoal. Essas entidades demoníacas que vivem lá. Inclusive, o livro de Genoque fala. Buzz Aldrin enviou um sinistro alerta para Twitter essa semana alegando que estamos todos em perigo. É o próprio mal. Acompanhada de uma foto de uma pirâmide no Polo Sul. A mensagem do Twitter foi após o astronauta estadunidense ter ficado misteriosamente doente na Antártida e ter sido evacuado para a segurança na Nova Zelândia para o tratamento médico de emergência. Daí aqui o site Superstation95.com reporta. O Sr. Aldrin parece estar se referindo a este objeto como visto numa foto no Google Earth. A pirâmide não está localizada, né? Está perto da estação Princesa Elizabeth. Pertence ao Reino Unido, no Polo Sul, como mostrado na foto abaixo. Foi reportado pela imprensa mundial que o secretário dos Estados Unidos, o segundo homem mais importante depois do vice-presidente dos Estados Unidos, John Kerry, recentemente viajou para o Polo Sul, supostamente para se informar melhor sobre as mudanças climáticas. Daí colocaram a desculpa. Ah, eu vou lá ver o gelo derretendo, né? Então ele foi a maior autoridade dos Estados Unidos a visitar oficialmente o Polo Sul. A sua visita impactou a muitas pessoas como sendo anormal. Poucas pessoas viram quaisquer propósitos para enviar um diplomata estadunidense de alto escalão para um dos lugares mais longíquos da Terra, para ver gelo. Agora com a mensagem no Twitter de Buzz Aldrin e sua estranha eliminação mais tarde, as pessoas estão imaginando se o envio de um diplomata de alto escalão dos Estados Unidos para a Terra de Ninguém, talvez tivesse mesmo algo a ver com a diplomacia. Vocês sabem que a Antártida oficialmente não pertence a ninguém. não tem dono, não tem a telefônica, não tem ramal, não tem DDD Antártida, né? É um lugar que apenas lá tem as bases de 50 nações protegendo o lugar. Protegendo o que? Gelo? Aí que a gente tem que perguntar. Protegendo o que? Gelo? Os lobistas não pensam um pouco, cara. Proteger gelo. Como se alguém quisesse montar uma fábrica lá de pneu na Antártida. Olha agora, galera. Haveria alguma entidade lá com a qual precisamos contato diplomático? Se esse foi o caso, por que teria Buzz Aldrin alertado que estamos todos em perigo? Por que ele chamou isso de o próprio mal? Puxa vida, hein? É, escalofriante a parada. Se há algo no Polo Sul que possa ser o próprio mal, então que a humanidade saiba disso. Para que assim possamos decidir como lidarmos com isso. Mesmo se a decisão for a de deixar isso em paz. Por isso que eles proíbem de qualquer pessoa ir lá, né? Deixar o lugar em paz. Melhor não mexer com o negócio. Somente militares, né? E cientistas escoltados por militares. Em outras palavras, é melhor não mexer com isso aí, porque o negócio vai dar ruim. Mas já que um confiável e respeitado astronauta... Forçaram aí, né? Confiável. Nos diz que estamos todos em perigo? Então, seja lá o que isso for, acaba de se tornar um problema de todos nós para decidirmos o que fazer. Verdade ou não, esta reportagem não podemos ignorar que realmente é estranho o fato de John Kerry ter ido até lá somente para ver gelo. Mas é claro, a Antártida esconde muitos segredos dos próprios governos da Terra. E não é necessário um ET para apresentar risco à humanidade. Todo mundo sabe que esses ETs não são extraterrestres, e sim intraterrestres. Não são homenzinhos verdes cabeçudos. São demônios personificados terríveis. E muito perigosos. Eles não vêm em paz. Há interessados em comprovar a existência dessas estruturas perto da Estação Princesa Elizabeth? Vou clicar aqui, né? Daí mostra aí no Twitter. Então, galera, a Antártida está mais do que provado, né? Que sim, é a grande borda do mundo. Mas não é apenas isso. Ela aguarda muitos mistérios e, com certeza, muitos perigos. Então, isso instiga a nossa curiosidade, o nosso senso de investigação, para cada vez estarmos pesquisando e investigando mais esse que é o lugar mais bem guardado e protegido da face da Terra. Então, meus amigos, eu vou deixar para vocês aí filmagens reais das pirâmides, além da borda, que possivelmente é nesse lugar que estão aficionados aí esses seres demoníacos aí, relatados inclusive no livro de Enoque, né? Os Anjos Caídos. Certo, pessoal? Então, fiquem aí com as misteriosas imagens da grande borda do mundo. Muito obrigado pela sua presença. Um ótimo fim de semana para você. A sua presença é sempre muito agradável. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! A sua presença é sempre agradável. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL